Cláudio Santoro, sob a regência do professor Isael Prins. Tenham todos um ótimo espetáculo. Obrigada. 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 Faz parte também do coral adulto. Primeiramente, é um prazer recebemos todos aqui, familiares, amigos, pessoas queridas, que vêm prestigiar esse trabalho aqui tão valoroso dentro do Liceu de Artes do Oficial de São Paulo. É um trabalho que a gente faz durante um ano, ensaiando com esses garotos, com um repertório maravilhoso, que foi a proposta desse ano, com o João Donato, um grande músico. Quem não conhece pode pesquisar. Hoje está muito fácil a gente pesquisar as coisas, né? Mas o João Donato é um músico brasileiro que representa a gente aqui e lá fora também, no exterior, muito conhecido. Nós começamos com uma música chamada Bananeira. e essa música é muito conhecida nas gente festas, pelos músicos de todo o Brasil. É um clássico, é um clássico maravilhoso de João Donato. Vale a pena conhecer mais um profundo trabalho dele. João Donato está vivo, com seus 80 e poucos anos de idade, e acredito que é digno de todo o respeito, de toda a homenagem que aqui estamos prestando a ele. Então, sejam todos bem-vindos. a cada de vocês e curtam o som. Tenham uma boa noite.